Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to catch this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Mama, please don't worry about it Se você não está preparado pra esse momento, não tenta não, tá? O DJ que vem barulhando tudo e fazendo a diferença por onde ele passa Let's get down, let's get down to business Come on, let's get down to business Come on, let's get down to business We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Convoquei as piranha, hoje o baile vai rolar Convoquei as piranha, hoje o baile vai rolar Chama todas elas, partiu pro Guarujá Chama todas elas, partiu pro Guarujá Onde elas vão beber, onde elas vão fumar Onde elas vão curtir e depois vai sentar Onde elas vão beber, onde elas vai favorar Vai curtir, vai viver e depois vai transar Vai curtir, vai viver e depois vai transar Vai curtir, vai viver e depois vai transar Esse é DJ Igor Alves, o brabo do Matelão O DJ que vem barulhando tudo Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Mama, please don't worry about it Mama, I'm out of the house, baby I think I'm here to live Let's get down, let's get down to business Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Convoquei as piranha, hoje o baile vai rolar Convoquei as piranha, hoje o baile vai rolar Chama todas elas, partiu pro Guarujá Chama todas elas, partiu pro Guarujá Onde elas vão beber? Onde elas vão fumar? Onde elas vão curtir? E depois vai sentar Onde elas vão beber, onde elas vai pra fora Vai curtir, vai viver, e depois vai trançar Vai curtir, vai viver, e depois vai trançar Vai curtir, vai viver, e depois vai trançar Esse é DJ Igor Alves, o brabo do Matelão O DJ que vem barulhando tudo O DJ Igor Alves